Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje estou dizendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje gurizada para mais um vídeo do novo COD aí, COD World War II. Dessa vez para trazer para vocês a primeira gameplay comentada ao vivo aqui do canal do COD novo. Lembrando galera que se você estiver vendo esse vídeo e não for inscrito, velho, se inscreva no canal, estamos chegando aí a 40 mil inscritos e você não vai se arrepender cara, vou trazer muito vídeo de dica de classe, inclusive está tendo o live stream do novo COD aqui do canal, beleza? Então se você for novo se inscreve aí para ajudar a gente. Então sem mais delongas galera, vou dar um pequeno corte aqui no vídeo, quando estiver começando a partida eu volto, beleza? Então aguardem aí. Aí galera, voltamos aqui, Team Deathmatch, nem vou me arriscar a falar o nome desse mapa aí, mas vamos lá galera, vamos ver o que a gente consegue arrumar. Esse é um dos mapas mais curtinhos, né cara? O bom mapa é jogar de 12, tem uns corredorzinhos lá, mas eu não vou jogar de 12, né cara? Eu vou jogar com a melhor arma para tu estar jogando a beta, velho. Caso você queira, dica dessa classe aqui, entre no canal. Último vídeo aí que eu postei foi de dica da melhor classe para você estar mitando na beta, velho. Entra aí no canal que você vai com certeza mitar. Já vamos ativar o silenciador aqui, né? E já vamos por aqui que eu tô ligado. Galera, nunca entrem ali, ó. Se você entrar ali, você vai se fuder. O negócio é você dar a volta aqui, ó. E aí você se fode porque tem um cara camperando do outro lado. Eita porra, olha isso, mano. Essa dica não foi boa, hein cara? Mas eu não podia contar que tinha um cara camperando lá, né? E que esse cara ia ficar parado ali, né? Eu não podia contar com isso. Se era o 2, já começamos lá e que é ninja a primeira partida aqui. Mas fazer o que, né? Faz parte. Opa, tem um cara aqui do outro lado. Calma, calma, calma. Para de correr, cara. Beleza, peguei duas kills aqui agora. Vamos dar a volta, ó o cara ali. Boa, tem mais um cara pra cá, galera. Tem mais um cara pra cá. Deitado. Galera, comentem aí, velho. Vocês estão jogando a beta? Vocês estão achando camper assim que nem eu, cara? Porque, mano, eu acho muito camper, velho. Eu tô começando a ficar nervoso com esse jogo. Mas agora a gente... Eita porra. Nossa, era pra ter soltado só o AV, mano. Tomara que eu mato o cara. Solta o AV, solta o AV, solta o AV. Agora o spawn dele vai vir pra cá, ó. Eu acho que o spawn vai vir pra cá. Mato o cara. Boa, garoto. Vamos tentar pegar nossos streaks. Se bem que nem adianta muito, galera. Esse streak que eu tô utilizando aí, cara. Esse próximo streak. Cara, ele não mata nada, velho. Na moral, galera. Eu já peguei ele várias vezes. E ele nunca mata nada. Olha isso. Mano. Vergonha dos caras desses, né, mano? Vergonha dos caras desses aí. Vamos ver se vai matar alguém. Galera, eu peguei, tipo, umas 30 vezes. Nunca matou nada esse streak. Vamos ver se vai matar hoje. Quero ver se vai matar. Ó, matou um. Primeira. Primeira kill que eu pego esse streak. Segunda. Segunda kill. Segunda kill que eu pego com esse streak, viado. Beleza, matei mais um aqui. Começamos lá e que a ninja morrendo pra aquele cara, mas já tamo bem. 13 barra 2. Tô 13 barra 0, na verdade, né? Ó o cara subindo ali em cima, calma. Ó o cara pulando. Pulou aqui. Calma. Galera, quero que vocês comentem aí também. Se vocês estão tendo dificuldade. Pra saber quando matou o cara, velho. Porque não... Não dá pra ver muito bem quando você mata o cara, mano. O hit detect, sei lá o que acontece. Não tem um... Não vibra o controle, nada. Soltar o EV aqui. E vamos soltar o nosso outro streak aqui. Vambora. Como vocês podem ver, eu tô rodeando no mapa, né? Nossa, não matei ninguém. Ah, não acredito. Como é que eu perdi essa kill, mano? Nossa, essa kill aí foi vacilo, hein, velho. Essa kill foi vacilo, meu. Agora eu que dou o drop shot. Tem cara vindo aqui, ó. Vai lá, amiguinho. Vai na frente. Nossa, olha o cara sendo voando. Vambora. Vamos por aqui agora. A gente não veio pra esse lado ainda aqui. Ó, tem um cara aqui. Matei. Vambora. Puta kill parola. O que que foi isso? Vamos ver. Nossa, o cara tocou uma granada aleatória. Eu fui pra cima da granada. Vambora. Vamos ver se a gente pega alguém aqui. Galera, se você estiver gostando do vídeo... Deixa um like aí. Se tiver alguma sugestão de vídeo pra me trazer pro canal... Comenta aí. Que a gente traz, galera. Comenta aí. Se você quiser dica de alguma classe, alguma coisa... Comenta aí que assim que possível o nóis traz. Vai vir o cara daqui. Agora é minha vez de tocar granada lá. Não peguei ninguém. Ai, ai. Fudeu, 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 fudeu. Meu teammate matou o cara. Nossa, velho. Eu tava mirando no cara e ainda consegui morrer, mano. Vamos ver. Nossa, essa eu mosquei de novo. 21 barra 5. Vambora. Pegar mais umas kills aí que aí nós estamos bem. Tentar rodar o nosso streak de novo aí. Tentar rodar o nosso streak de novo. Ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Esse cara vai roubar minha kill. Esse cara vai roubar minha kill. Não roubou porque ele não viu o cara. Os caras vão vindo aqui, ó. Então a gente vai dar a volta. O jogo tá bem frenético. O jogo tá da hora. Sobe por aqui. Opa. Nossa, amiguinho morreu nas costas. Mete a cara, mete a cara, mete a cara, mete a cara. Não vai meter a cara, vou ter que ir lá. Nossa, aí veio dois, aí não deu pra nós. Aí não deu pra nós. 22, vamos tentar pegar 30 kill, velho. 30 killzinha. 30 killzinha é delícia, hein. Bora lá, falta 7 kill. Vambora. Tem tempo ainda. Matei o cara aqui. Vamos tocar essa bagulhete aqui. Ai, ai, tá explodindo tudo, viado. Calma, calma, calma. Vou dar uma camperada aqui, galera. Espera esse troço parar de explodir. Nossa senhora. Essa kill aí eu hatchei também. Podia ter levado. Falta 5 kill, galera. Ainda dá tempo. Vamos rushar monstro aqui que ainda dá tempo. Deixar aquele cara aí por lá. Vamos por aqui. Não tem ninguém. Ó, tem cara atrás. Calma, vou esperar aquele cara aparecer, porque ele não é bobo. Cadê o cara, galera? Cadê o cara, mano? Será que ele foi por aqui? Morre, desgraçado. Ah, mentira. Galera, a gente vai perder a partida ainda, cara. 25 barra 8 nós tá. Nosso time aqui tá meio ruim. Nosso time aqui tá meio ruim. Beleza. Matei o cara aqui. Vambora, vambora. Vou ter que carregar o time até a vitória. Ah, mano. Aí os caras camperando é foda, né? É froda. Falta 3 kill. Ainda dá tempo. Mirandinho BR aqui. 70, 69. Olha essa kill, viado. Essa aqui merecia até ir pra kill cam, véi. Vambora, vambora. Vambora por aqui, galera. Falta uma kill, véi. Uma kill. Vambora por aqui. Vambora por aqui ver se a gente pega alguém. Acabou. Boa time! Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário o que vocês acharam desse vídeo. E se você tiver alguma dica, velho, de vídeo, comente aí embaixo que eu posso trazer pro canal. Infelizmente, a fanokil não foi nossa. Mas a gente jogou bem, ó. 29 barra 9. Acabei morrendo bastante. As primeiras duas kills não valeu, véi. Os caras estavam campeando master ali. Tamo chegando no level 19 também. Quase no 20 aí. Então é isso aí, galera. Vou me despedindo por aqui. Valeu. Falou. E... Fui. 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 Amém